Saudações pessoal, bem galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aí como está ligando o cabo áudio e vídeo do Super Nintendo na opção componente da TV moderna, galera, muito simples e fácil vocês vão pegar aqui o cabo amarelo, galera, responsável pelo vídeo, certo? Está ligando aqui na parte verde, ó, está escrito vídeo aqui, ó, certo? Vê se foca, focou Algumas televisões, essa parte aqui verde é mesclada com amarelo, então vocês vão colocar aqui o cabo amarelo na parte verde que é responsável pelo vídeo, galera, certo? Agora, aqui na outra parte, áudio, vocês vão colocar aqui o cabo vermelho e o branco que é responsável pelo áudio, galera que é o branco, o branco, o vermelho, o novo vermelho, galera Bem, pessoal, aqui na parte brasileira do Super Nintendo, vocês vão colocar aqui o cabo, a outra ponta do cabo aqui, áudio e vídeo nessa parte aqui, ó, multi-out, galera, certo? Só está conectando aqui, ó, encaixando certinho pegando o cabo de energia aqui também, encaixando aqui a opção de energia aqui, ó, certo? Vai ficar assim, galera, ó Bem, pessoal, aqui na TV é muito simples, só vocês estão entrando no menu dela, deixando a opção AV, certo? Está pegando o seu cartucho preferido, galera Inserindo o slot do Super Nintendo Está ligando o Super Nintendo Que vai dar imagem normalmente, pessoal Então, se o vídeo tem sido útil pra você Peça você que curta Compartilhe Assine o canal pra dar aquela força Ative o sininho pra não perder nenhum dos nossos conteúdos É like, like, like E até a próxima Falou, pessoal! Falou, pessoal!